Maurício, para encerrar, as eleições americanas estão andando hoje, é uma tendência do Partido Republicano, do Trump, voltar a assumir o poder, ou a maioria lá no Congresso. Quais são os reflexos que você vê nisso na economia mundial e brasileira? Bom, hoje eles chamam de midterms, né, João, que são as eleições de meio de mandato, onde eles trocam todo o Congresso, os deputados, lá o deputado tem mandato de dois anos apenas, e eles vão trocar um terço do Senado agora, e quase certeza que vai dar maioria republicana nas duas casas, o que basicamente inviabiliza o governo Biden de fazer qualquer tipo de medida, por assim dizer, mais populista, para talvez buscando a reeleição dos democratas como presidente daqui a dois anos, né? Agora, um ponto extremamente importante é que, com a recessão vindoura, agora em janeiro principalmente, né, João, essa mudança no perfil das casas legislativas vão pressionar ainda mais os Estados Unidos para poder conter os seus gastos nesse momento, o que provavelmente aumenta os efeitos da recessão. Ou seja, hoje, dia 8 de novembro, é uma data muito importante com essa eleição nos Estados Unidos, e eu vou ser muito sincero, quero muito ver o que vai acontecer nos próximos 30 dias, porque agora, passadas as eleições, muitas das medidas populistas que o Biden tomou para segurar a economia, meio que vão desaparecer, e aí a gente vai descobrir, por assim dizer, como a gente gosta de dizer, João, quem que está pelado nessa história? Quem que está sem calção quando a água abaixa? Ok, Maurício Belinello? Vamos em frente, lembrando, tem quem fez a sua reserva de vagas na nossa turma, a partir de agora é para valer, e a gente se encontra no sábado, na live com o Maurício Belinello. Maurício, até amanhã, vamos em frente. Um grande abraço, João, um grande abraço a todos, aguardo vocês lá, um abração. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.